Uma mulher e duas crianças foram atropeladas em cima da calçada no bairro Céu Azul, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. O motorista fugiu sem prestar socorro. Covardia, hein? Balança! A mulher e as duas crianças foram atropeladas nesta calçada, na porta de casa. Adriana Porto, de 43 anos, o enteado e o sobrinho do namorado dela foram atingidos por um carro desgovernado, que subiu meio fio. O veículo derrubou uma árvore. Najla estava na rua com a irmã e as crianças e por pouco não foi atingida. Ela estava sentada no passeio, o carro veio e pegou ela e uma criança de 5 anos que estava no colo dela e uma criança de 12 anos que estava próximo a ela. O cenário é mesmo de destruição. A família estava de mudança e aguardava, do lado de fora, o veículo que estava sendo usado para carregar móveis e outros objetos. Esse material que está aqui, essas vasilhinhas que estão quebradas aqui, são utensílios domésticos que ela estava retirando de casa para mudança. Isso. As vítimas foram atingidas neste ponto da calçada e projetadas em direção à árvore atingida. O motorista ainda conseguiu dar um golpe na direção para evitar a batida contra o portão da residência vizinha. Ele retornou para a rua e parou o carro por alguns instantes, mas não desceu. Acabou indo embora sem prestar socorro. Foi muito rápido, foi de uma vez. Não deu tempo de nem ver a cor, nada de placa, nada de carro. A copeira atropelada e as duas crianças foram socorridas pelo SAMU. Essas imagens mostram o momento que a Adriana e os dois meninos deram entrada no hospital. Eles são retirados das ambulâncias e encaminhados para o pronto-socorro da unidade. As vítimas estão imobilizadas. Segundo Najla, os ferimentos foram graves. A notícia que eu tenho, segundo quem eles informaram lá no hospital, está com uma lesão na cabeça, quebrou a perna, quebrou a bacia, perfurou o pulmão, o rim. E eles falam que é grave, uma hora fala que é estável. A gente não está sabendo mais nada. E as crianças? A criança de 5 anos quebrou as duas pernas e levou ponto na cabeça. A criança de 12 anos, segundo eles me informaram, que tinha quebrado apenas o pé. A polícia militar procurava pelo motorista que provocou o atropelamento, quando recebeu a informação de que um carro com a frente danificada teria entrado nesta garagem, que fica no mesmo bairro. Os militares vieram até aqui e conversaram com a mulher do proprietário do veículo. Ela contou que o marido estacionou o carro na garagem e saiu novamente. A perícia foi acionada e, após avaliar o veículo, confirmou que o carro havia atropelado as vítimas. O carro foi retirado da garagem e rebocado para o pátio de apreensões. O suspeito não foi encontrado e está na mira da polícia. Os parentes torcem pela recuperação das vítimas e esperam que o motorista seja responsabilizado. Ou ele estava drogado ou bêbado, ou estava fugindo de alguma coisa, eu não sei. Talvez não tenha carteira, talvez seja por isso que ele fugiu. Foi muito rápido, não deu para poder perceber, para ver nada. Foi muito rápido.